Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja aproveitando esses conteúdos, esteja pondo em prática, porque eles são feitos com muito carinho, exatamente para que você possa se apropriar do imenso potencial que tem aí dentro de você como ser humano. E a Sacada Quântica de hoje, ela traz uma reflexão exatamente sobre isso, sobre a questão do nosso destino. É uma sacada bem curtinha, mas muito poderosa. É o seguinte, através do que se alimenta e do que pensa, você está criando o seu próprio destino. Você deve estar perguntando, mas como assim? Eu estou criando o meu próprio destino a partir do que eu me alimento e do que eu penso? Pois é, você está criando o seu próprio destino, porque a ciência está deixando muito clara que é exatamente isso. O que nós comemos vai lá para a corrente sanguínea. Tudo que a gente coloca no corpo vai ser transformado. Todo alimento que a gente coloca no corpo vai se transformar no nosso próprio corpo. Ele vai ser digerido lá, começa no estômago, começa na verdade na boca, depois vai para o estômago, depois vai para o intestino e depois o intestino começa a distribuir. Vai para a corrente sanguínea e aí na corrente sanguínea vai para cada cela do corpo, aquele alimento vai para lá. Da mesma forma, aquilo que você pensa, no momento que você pensa e atribui um significado a alguma coisa, você também cria uma química no cérebro, que são chamadas de neurotransmissores. E você também, o cérebro fabrica pequenas proteínas chamadas de neuropeptides, as moléculas da emoção que também vão para a sua corrente sanguínea. Então veja que o alimento, junto com a química produzida pelo seu pensamento, vai tudo para a corrente sanguínea. E o que acontece? Essa informação vai permear a membrana celular. É a informação que a célula precisa para modificar o meio interior. Ou seja, toda a fisiologia da célula, ela depende da informação que está vindo de fora da célula. Isso é fantástico, né? E é essa mudança da fisiologia, gente, que leva a informação para o núcleo e que faz com que o seu DNA, que é exatamente a grande enciclopédia de informações que nós trazemos, ele seja uma determinada genética, seja expressada ou não. Então, em função exatamente da qualidade do que você está comendo e da qualidade do que você está pensando, você pode estar expressando uma genética de doença, você pode estar expressando uma genética associada a crenças limitantes, mas você pode também estar expressando uma genética de saúde, uma genética de superação, uma genética de coragem, uma genética de aprendizado permanente, tá bom? Então, reflita sobre isso e procure qualificar tudo o que você está botando no seu prato, no seu copo para tomar, está criando as condições para que o seu destino seja um destino alinhado com os seus sonhos, com os seus desejos mais profundos ou que esteja exatamente contrário a tudo o que você quer, tá bom? Então, pensa nisso para que você possa dar esse salto quântico e mudar a realidade interior para que a sua realidade exterior seja transformada, tá bom? Então, curte aí, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, né? É muito importante a gente, a partir do que você está comentando, é aí que a gente vai qualificando cada vez mais esses conteúdos. Então, está aí. Um grande abraço. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.